A região do Contestado divide Santa Catarina e Paraná. Ali, o americano Percival Farquhar comprou terras para construir uma ferrovia que ligava Rio Grande do Sul e São Paulo. Muitos camponeses foram mandados embora de suas terras ou faliram. Com o fim da construção da estrada, houve um grande número de operários desempregados. Foi então que surgiu um movimento por justiça social ao redor do líder visto como um ser divino, José Maria de Santo Agostinho. O governo federal reprimiu o movimento com medo de revoltas. José Maria fugiu para Irani com seus seguidores, mas lá morreu numa batalha no dia 22 de outubro de 1912. Os fiéis acreditavam que ele ressuscitaria com um exército encantado. Essa crença gerou uma rebelião contra o governo, iniciando a Guerra do Contestado. Legenda Adriana Zanotto